Olá, boa noite pra você. Eu sou o Stanley, criador de conteúdos para o canal Ônibus Oficial. Estou na rodoviária de Belo Horizonte. Hoje eu vou embarcar para Vitória. A empresa escolhida foi a Gontijo. O horário de embarque será às 20h45, o valor da passagem R$ 89. Então nós vamos conhecer hoje o serviço executivo da Gontijo, beleza? O ônibus já está na plataforma. Vou lá realizar o procedimento de embarque. Não tenho bagagem para despachar, só estou com uma mochila mesmo. E a plataforma aqui de embarque é a plataforma B1. Ok? Opa, já senti cheiro de algo novo. Minha poltrona é a 43. Você vai no canto? Eu vou. 43. Aqui. Aí, aqui é o banheiro. 48 lugares. Já garanti minha água. Cheirando de novo. O encosto para os pés. Tomado USB. E aqui, o porta-sacola. E aqui, o porta-sacola. A inclinação da poltrona. A apresentação do motorista. A apresentação do motorista. Ele está mostrando, quem quiser comunicar com ele, está só para o motorista. A usar o telefone. Por mais que na parte de cima o carro é 48 poltronas. Eu achei bem confortável, viu galera? Então, o passageiro, ele vai nos guiar até Realiza. Aí, quando chegar em Realiza, provavelmente, um outro motorista deve pegar e completar o restante do trajeto. Salto da divisa, 18.630. Então, é isso aí. 20 e 45. Já está na hora do ônibus sair. E parece que ele vai vazio, viu pessoal? Ah, uma coisa também que eu queria mostrar para vocês. O que eu ganhei. Depois eu vou abrir, pessoal. E vou mostrar para vocês o que vem dentro, beleza? Partiu. Vitória. Olha, na frente nós temos um mota. Que provavelmente deve estar indo para Campo Grande ou São José do Rio Preto. Ali na plataforma A1 tem um pontígio indo para São Paulo. 21 horas. Ó, nós temos um nordeste também, olha lá. Indo para Campinas. Parece que esse horário é novo, né? Porque a saída dele é de manhã. Se eu não me engano, 8 horas da manhã. Ó. Olha, nós temos um santalho também, Corações. Com destino a São Bernardo do Campo. Será? Será? Mais um outro pontígio entrando para embarcar. Prefixo 19, 380. E a rodoviária vai ficando para trás. All Space. Chique demais, né? Tem um cometa também. Expresso União. Transnorte. Muito importante, galera, quando você for viajar, é o cinto de segurança, ok? Aqui, ó. Não esquecer. Olha o detalhe da poltrona, pessoal. Parece um fisco elástico, né? Onde apoia a cabeça. Bem macio de tecido e um acabamento aqui, ó. Imitando um couro perfurado. Show, né? Um biscoito amanteigado ou bolacha, o jeito que você preferir. Um biscoito de leite amanteigado. Um biscoito de leite amanteigado. Um biscoito de leite amanteigado. Só. Bacana, né? Pressione de leite amanteigado, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois de duas horas de viagem, chegamos na nossa primeira parada, grau João Molevade, 15 minutos para lanche. Aí nós temos mais três ônibus da Gontijo. Inclusive tem um aí que está usando ainda a pintura da São Geraldo. Parada de 15 minutos. Ó, chegando o Expresso União, vai encostar aqui, vai encostar aqui. Belo Horizonte Vitória. O Expresso União, vai encostar aqui. O Expresso União. O Expresso União, vai encostar aqui. O Expresso União, vai encostar aqui. Chegamos em realeza, pessoal. Uma e meia da manhã. Depois aí de cinco horas de viagem, praticamente, nossa parada em realeza para troca de motorista e 15 minutos para lanche. Olha o nosso grandalhão. Olha o nosso grandalhão. Prefixo 25, 015. Não sei se ele vai embarcar ou desembarcar alguém, mas o tempo aqui é de 15 minutinhos só. Não sei se ele vai embarcar ou desembarcar alguém, mas o tempo aqui é de 15 minutos. Não sei se ele vai embarcar. 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 Olha o amiguinho aí. Pessoal, 15 minutos já se passou. Agora nós vamos continuar a viagem. Nós estamos na metade do caminho. Pessoal do leito. Então, vamos lá. Depois de 9 horas de viagem, acabamos de chegar na parada de venda nova do imigrante, uma parada aí para 15 minutos de lanche. Lá está a nossa máquina, vou contar para vocês, foi uma bela aquisição que a Gontijo fez, que ônibus top, super, mega confortável, são 48 poltronas em cima, porém você pode achar que é apertado, mas não é, o espaço entre as pernas é suficiente. A Gontijo A Gontijo A Gontijo A Gontijo A Gontijo A Gontijo A Gontijo